Você precisa saber Detalhes de Deus Eles não são pequenos Você precisa entender Que Jesus tem poder E crer pelo menos Você precisa saber Que eles estão do que crer E por isso eu vou crer Eu vou crendo na marca do amor Me tornando mais que vencedor Entre lutas, batalhas eu vou Vencendo Se o mar vermelho não se abrir pra eu passar Por cima das águas eu irei andar E quando o dia mal vier Com que me foge nessa minha fé Se o mar vermelho não se abrir pra eu passar Por cima das águas eu irei andar Você precisa saber Detalhes de Deus Eles não são pequenos Você precisa entender Que Jesus tem poder E crer pelo menos E crer pelo menos Você precisa saber Vencendo Vencendo E quando o dia mal vier Com que me foge nessa minha fé Se o mar vermelho não se abrir pra eu passar Por cima das águas eu irei andar E quando o dia mal vier Com que me foge nessa minha fé Se o mar vermelho não se abrir pra eu passar Por cima das águas eu irei andar Se o mar vermelho não se abrir pra eu passar Ainda que eu falasse a língua dos anjos Ainda que eu tivesse o dom de profetizar Ainda que a minha fé tivesse tal poder De remover montanhas, mas sem amor Tudo isso nada valeria Só o amor destrói as guerras Constrói a paz Felicidades O amor traz Pra todo aquele Que tem amor Só o amor destrói as guerras Constrói a paz É o dom maior Entre outros mais Que vem de Deus É o amor O amor é o vínculo perfeito É a perfeição Mentiroso é quem diz que ama Deus E não ama seu irmão Por amor Por amor Jesus nos libertou Só o amor Eu te amo de todo o coração Eu te amo de todo o meu coração I need you I love you I love you Ainda que eu falasse a língua dos anjos Ainda que eu tivesse o dom de profetizar Ainda que a minha fé Tivesse tal poder De remover montanhas Mas sem amor Tudo isso nada valeria Só o amor destrói as guerras Constrói a paz Felicidades O amor traz Pra todo aquele Que tem amor Só o amor destrói as guerras Constrói a paz É o dom maior Entre outros mais Que vem de Deus É o amor O amor é o vínculo perfeito É a perfeição Mentiroso é quem diz que ama Deus E não ama seu irmão Por amor Jesus nos libertou Quando verteu seu sangue lá na cruz Devemos amar uns aos outros Assim disse Jesus Só o amor destrói as guerras Constrói a paz Felicidades O amor traz Pra todo aquele Que tem amor Só o amor destrói as guerras Constrói a paz É o dom maior Entre outros mais Que vem de Deus É o amor Um certo dia alguém falou Você é meu amigo de fé Meu irmão camarada E hoje eu falo Jesus é meu amigo de fé E mais Nada 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 Música Música Creio em um Deus poderoso Criador Sou feliz Sou feliz Só Jesus nos faz feliz Quem tem Jesus tem tudo Vezes tudo E é feliz Sou feliz Sou feliz Sou feliz Só Jesus nos faz feliz Quem tem Jesus tem tudo Vezes tudo E é feliz Música 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 Creio em um Deus poderoso Criador 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 de tudo Criador de tudo Tudo que há Terra, céu e mar Jesus misericordioso Que morreu na cruz Pra nos salvar Pra nos libertar Eu creio em um Deus Que é só verdade Música Quem vai ao seu encontro Acha a felicidade Sou feliz Sou feliz Só Jesus nos faz feliz Quem tem Jesus tem tudo Vezes tudo E é feliz Sou feliz Só Jesus nos faz feliz Quem tem Jesus tem tudo Vezes tudo E é feliz Senhor, vim aqui estou de joelhos Mediante ao espelho Meus pecados posso enxergar Senhor, vim aqui estou de joelhos Olha, aqui estou eu de novo Quero ser um vaso novo Estou pronto pra me consertar Senhor, vem ouvir o meu lamento Vem cessar meu sofrimento Ó Senhor, vem acalmar o mar Senhor, eu não tenho outra saída Só o Senhor na minha vida Pois te peço Vem me transformar Vem me transformar Senhor, vem aqui estou de joelhos Mediante ao espelho Meus pecados posso enxergar Senhor, olha aqui estou eu de novo Quero ser um vaso novo Estou pronto pra me consertar Senhor, vem ouvir o meu lamento Vem cessar meu sofrimento Ó Senhor, vem acalmar o mar Senhor, vem acalmar o meu lamento Senhor, eu não tenho outra saída Só o Senhor na minha vida Pois te peço Vem me transformar Vem me transformar Vem me transformar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se diz que é feliz E se mostra importante Quem te viu, quem te vê Sente no teu semblante Que teu mundo caiu Olha, você precisa me ouvir nesse momento Viver o amor que é o mais lindo sentimento Pra poder ser feliz E viver muito bem Olha, Jesus é a porta, é o caminho, é a saída Pois ele pode, quer mudar a tua vida Quer te fazer feliz Pra te ouvir dizer Que vai tudo bem E se inscreva no canal Como vai você Você diz que vai indo E que tudo vai bem Tão sofrido e carente E se inscreva no canal Como vai você Você diz que vai se inscrever Você diz que é feliz E se mostra importante Quem te viu, quem te viu Quem te viu, quem te vê E se inscreva no canal Viver o amor que é o mais lindo sentimento E se inscreva no canal Pra poder ser feliz E viver muito bem E se inscreva no canal Olha, Jesus é a porta Vai tudo bem. Vai tudo bem.